Você sente que está em guerra com você mesma, lutando para encontrar seus propósitos ou se libertar de velhos padrões? A lua cheia em Ares vem acender o fogo interior e te guiar a seguir seus propósitos. Ares, o guerreiro do zodíaco, te convida a se conectar com sua coragem e determinação. Durante essa lua cheia, o universo te pede para focar no que você quer. Essa é a sua oportunidade de se libertar de tudo o que está te impedindo de viver plenamente a jornada da sua alma. Enquanto o sol permanece em Libra, a harmonia entre o eu e os outros fica ainda mais evidente. Como você pode alinhar sua missão pessoal com as suas relações? Imagine sentir clareza sobre os seus propósitos, ter força para seguir seus sonhos e coragem para deixar para trás tudo o que te impede de crescer. Essa lua te dá a chance de reacender sua paixão pela vida, superar desafios e transformar frustrações em motivação. Não importa o quanto a jornada pareça difícil, o fogo de Ares te impulsiona a agir com confiança e determinação. Agora é o momento de agir. Use essa energia poderosa para se libertar dos medos e se conectar com sua verdadeira essência. Experimente essa meditação sonora durante a lua cheia e sinta a mudança acontecer dentro de você. Abra espaço para a nova fase que o universo está te trazendo. Prepare-se para a evolução e sintonize com a sua essência. Música 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 Música